Não valeu a pena me apaixonar por ela Não valeu a pena me ver chorar por ela Essa mulher é bandida É destruir minha vida É destruir minha vida Essa mulher é bandida Foi embora pra bem, irmãos Mas não pude e disse sim Hoje eu vi no Facebook Todo cara com você Eu chorei demais Eu chorei demais Eu chorei largando Eu chorei demais 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 Eu chorei largando Eu chorei demais Eu chorei demais Eu chorei largando E não valeu a pena me apaixonar Por ela Eu chorei demais